Olá pessoal, olá galera, vamos lá na nossa revisão do segundo trimestre do terceiro ano na nossa escola do seu ambiente de nascimento, professor Wilson Cohen, botânica, então revisão bem breve sobre os assuntos que nós já temos no livro, temos lá no caderno, eu tô gripado gente, vai sair meio rouco, meio esculhambado, mas vai assim mesmo, não tem jeito, é uma semana de prova, eu só preciso liberar esse vídeo para vocês urgentemente para vocês estudarem, beleza? Fazendo a revisão, vamos lá? Então estamos estudando botânica, você sabe que foi um semestre complicado, um semestre complicado, muitos feriados, greve e paralisação e gincã, não sei o que lá, então foi muito curto, então maneiro assim deu para a gente ver as criptógamas, as fanerógamas, pelo menos nós vimos as dinospermas, criptógamas, as briófitas e pteridófitas, características e o ciclo reprodutivo delas, e também as fanerógamas, criptógamas são plantas sem flores, sem semente, briófitas e pteridófitas, pteridófitas dos músculos, pteridófitas samambais, etc., e as fanerógamas dos pinheiros, da orelcária, tá, tudo bem, vamos lá, começando com briófitas. Muito bem, as briófitas são plantas de pequeno porte, pessoal, e elas não apresentam sistema vascular, não apresentam vasos condutores de seiva, tudo bem, e tem um desenvolvimento estrutural bem pequeno. Está aqui as hepáticas, veja, parece como se fosse uma face, uma face pequena, hepáticas, os músculos, que são, apresentam os talinhos pequenos também, como se fosse uma grama pequena, não crescem muito também. E aqui os antóceros, que tem, apresentam esse tal ponte agudo, tá bom? São esses três grupos das hepáticas, músculos e antóceros. Aqui um tapete de músculo sobre uma pedra, lembramos que são plantas de ambiente, de ambiente úmido, porque elas não, elas precisam da água para a secundação, para a reprodução, elas necessitam, elas dependem da água para a reprodução, essas plantas. Próximo, briófitas. Aqui a estrutura do musgo, onde nós vamos encontrar o gametófito feminino, aquela planta produtora dos gametas, e o sporófito, que é a planta produtora de esporos, que fica aqui em cima, é construído por esse haste e mais a cápsula aqui, beleza? Então nós temos o risóide, que é uma estrutura semelhante à raiz, tem a mesma função da raiz, mas não é uma raiz verdadeira. Assim, o cauloide, o eixo, o haste, semelhante ao caule, e filóide, semelhante às folhas, são as folhinhas do musgo, tudo bem? Então são duas plantas aqui, tá pessoal? Você tem duas plantas. O gametófito feminino, que é constituído por essa parte aqui, e o esporófito, que é constituído por esse talo aqui, essa haste e mais a cápsula, onde estão os esporos aqui, beleza? Esporo de briófito, tá? Vamos lá? Ah, vamos ver a parte reprodutiva. Então veja assim, veja só. As briófitas aqui, no caso do musgo, nós temos a planta masculina e a planta feminina. Vamos começar por aqui, tá pessoal, para a gente poder fazer o nosso estudo. Então, a planta masculina produz, dentro do anterídeo, os anterosórios, né, que são os gametas que têm flagelo e eles nadam na água para chegar no arquegônio, que é a estrutura feminina, para poder fecundar a osfera, que é o gameta feminino. Então, quando o anterosórios vem, pá, fecunda a osfera, aqui no gametófito feminino vai surgir uma outra plantinha, bem aqui em cima, bem nessa ponta, nessa extremidade, que é onde é que está a osfera, que foi fecundada. Então, fecundação, olha lá o que acontece, fecundação, sexo. E o gametófito feminino começa a formar um embrião aqui na ponta, que ele vai crescendo, vai subindo, com um macho, um talo. Vamos pular para cá agora, ó, já cresceu. O embrião é 2N, não esqueça disso, os gametas são N, são eploides, e o embrião é 2N. E aí, o que acontece? A plantinha cresce aqui e se forma o esporófito em cima do gametófito. Veja que é uma continuidade, né? E o esporófito, ele depende do gametófito. Veja, ele cresce e depende quase que totalmente do gametófito. E aí, aqui na cápsula, produz os esporos, e os esporos sofrem, as células que vão formar o esporo, sofrem meiose, e a meiose forma células N, células aploides. Esses esporos são liberados no solo, e quando eles germinam no solo, ele gera essa plantinha aqui, ó, o protonema, que é o gametófito jovem, tá bom? O gametófito jovem é o protonema. O esporófito de briófita, ao germinar, gera protonema, que também é aploide. Também é aploide e forma os gametas aqui, a planta masculina, a planta feminina, e aí todo o processo recomeça, beleza? Vamos falar das pteridófitas agora? Muito bem! Estou virpado, hein, gente? Certo? Vai assim mesmo. As pteridófitas são plantas que já possuem sistema vascular, possuem sistema condutor de seiva, tudo bem? E tem uma estrutura mais desenvolvida por conta disso também. Nós temos a samambaia, todo mundo conhece a samambaia, né? Samambaia, a samambaia, todo mundo conhece. As plantas ornamentais, também as avencas, olha só, bonitinhas, elas deixam o ambiente mais bonito, né? E também as cavalinhas. A cavalinha nunca vem muito por aí, não. Mas a avenca, as samambaias se encontram muito nos ambientes, nas casas, por aí, beleza? Prozas também que precisam de um ambiente de água, dependem da água para reprodução, dependem da água para reprodução, dependem da água para fazer a fecundação. A gameta precisa nadar na água para chegar no termino. Vamos ver isso aqui direitinho. Bom, a estrutura da peridófia aqui tem uma samambaia, ela apresenta um caule já chamado rizuma, tá bom? Um caule submerso, embaixo do solo. Rizuma tem raiz aqui também. Tem a sua folhinha, a folha jovem, chamada de báculo, folha jovens. E cada pecinha dessa, cada prolongamento desse é um foliulo, chama-se de foliulo. A folha é tudo e esse prolongamento, essa divisão aqui é foliulo. Não sei se você já observou, mas na samambaia ela tem uns pontinhos embaixo, do lado inferior da folha, né? São chamados de soros, a estrutura reprodutiva da samambaia, beleza? Então, o ciclo de vida das píteridófitas, nós vamos ver aqui, ó. Muito bem, aqui está a samambaia, que é o esporófito. Ela é a planta produtora de esporos. Ela é diplóide, ela é 2N. E naqueles soros que nós vimos agora, aqueles pontinhos escuros embaixo da planta, nós temos esporanjos, esporanjo de estrutura produtora de esporos. Que por miose produzem os esporos, ok? Aqui já produziu, está sendo liberado. Os esporos, que são haploides, eles vão para o solo e germinam. Esporos de píteridófitas ao germinar, ele forma essa folhinha aqui, ó, forma de coração, que é o protalo. Que é o gametófito, ok? Protalo. O gametófito, ele é hermafrudita, ele tem a estrutura masculina e a estrutura feminina. Tá bom? Ele tem a osfera, tem o arquegônio, que produz a osfera, da mesma forma que a miófita tem o arquegônio, que produz a osfera, que tem a osfera, que é a célula, gameta feminina. A mesma forma, o anterígio produz os anterosóides, que são os gametas masculinos. Então, ele precisa da água para que o anterosóide possa nadar, nadar, continue a nadar, continue a nadar, e vai nadando até o arquegônio, e aí ocorre a fecundação. Pá! A fecundação. Aí forma um zigoto, está aqui, ele o zigoto está aqui dentro, sendo formado, começa a multiplicar, e aí, quando ele começa a crescer, olha o que vai acontecer, sobre a folhinha, cresce um esporófito. Da mesma forma que acontece na miófita, o esporófito cresce em seu lugar metófito, tá gente? Não esqueça disso. A metófita é a folhinha, que o esporófito é essa plantinha que está crescendo, que vai formar a planta adulta, que vai formar a planta que nós conhecemos, né? A samambaia. Beleza? Não é muito bem. Ginospermas. Bom, ginospermas é um grupo das espermatófitas, são plantas com semente, ou ginospermas. O ginospermas tem umas flores primitivas, umas flores não são muito desenvolvidas, elas não apresentam ovário. Quem representa ovário são as angiospermas, que nós não vamos falar aqui, não vai cair na prova, não deu tempo de a gente ver, não deu tempo de a gente ver legal, por causa das paralisações e demais. que eu já falei agora. Beleza? Ginospermas, o grupo das araucárias, pinheiro, sequoia, cicas, são plantas que você encontra principalmente, que você encontra principalmente em ambiente temperado, não é? No sul do país, nós vamos encontrar muitas araucárias, pinheiros, etc. No sequoia, você encontra mais na Europa, no sul da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, etc. Beleza? Vamos lá. Muito bem. Agora, vamos ver a reprodução. São plantas que apresentam, por exemplo, aqui o pinheiro, você está vendo uma estrutura onde o pinheiro apresenta flores masculinas e flores femininas. Então, é hermafrodita, ok? Então, aqui nós temos as flores masculinas e as flores femininas, que são chamadas de cone ou estróbulos, olha só, esse é o masculino e esse é o feminino. O masculino, ele produz, ele produz o grão de pólen, o grão de pólen é liberado aqui desse estróbulo, desse cone e vem para cá, através do ar, da água, da chuva, dos animais, etc. Ele polimiza essa estrutura que é a estrutura feminina. E aqui dentro dessas estruturas, dessas escamas, você tem a oósfera, ok? Que é o gameta feminino. Então, quando o grão de pólen está aqui, ele, vamos para cá agora, tá? Cada escama, ele é chamado de brácta, né? Ela protege a oósfera, ela protege a célula feminina, tá bom? Aí, o que acontece? O grão de pólen, quando ele vem voando, voando aquele alado, olha, tem uma arzinha. Ele encontra o cone feminino que vai fecundar o oósfera, oósfera. Ele vem e produz, pessoal, o chamado tubo polínico, que está mais aqui, observado aqui, ó. O grão de pólen produz um tubo, tá? Ele não penetra até no óvulo. Ele forma um tubo através da membrana plasmática, uma projeção da membrana, que parte do grão de pólen e penetra até alcançar o óvulo e fecundar a oósfera. Veja, essas plantas não têm ovário, então não produzem fruto. O fruto é o produto do desenvolvimento do ovário. As gimnospermas não têm ovário. As flores da gimnosperma não têm ovário, beleza? Só quem tem ovário são angiospermas. Então, o tubo polínico é a estrutura que tornou as gimnospermas, independente da água, para a fecundação, beleza? Não precisa de água, porque ela produz esse tubo que vai lá e fecunda o ovo. A osfera que está dentro do óvulo, beleza? Aí, ó, o zigoto fecundado começa a se desenvolver, forma a semente, tem uma escama, tem uma asa, e aí quando germina essa semente, forma a plantinha que vai desenvolver o pinheiro grandão aqui, beleza? Que é a planta que é o sporófito. Beleza? Muito bem. Próximo. Bom, aqui agora da aralcária, que é uma planta no Brasil, né? Tem lá no sul do país, em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, você encontra a aralcária. Mesma coisa, gente, aqui a planta, a planta adulta, ela tem sexos separados, então você tem que ter duas plantas, e aí elas têm o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino forma uma pormeose, ele pormeose aqui, ó, tanto esse quanto esse, pormeose, ele forma o chamado microsporófito. Esporófilo, que é a planta produtora do microsporos. O microsporão, que é a estrutura produtora dos esporos, ou dos microsporos. Esses microsporos aqui, ó, eles vão formar quem? O grão de pólen. Aqui tem uma asinha que tá vindo pra voar. É, eles voam. O vento leva e eles vão atingir o estróbilo feminino. Que é o megasporófilo, ó, mega esporófilo, grande esporófilo, uma folha produtora do megásporo. O megásporanjo é a estrutura interna que produz o megásporo, aqui é o megásporo. E o megásporo, dentro dele tem a oósfera, que é a gameta feminina. Beleza? Então tá aqui, ó, lá vem os grãos de pólen voando, procurando o megásporo. E aí quando ele chega, olha, forma que esse aqui, ó, que é o tubo polêmico, o tubo polêmico, tá bom? E ele tem dois núcleos das células espermáticas, só que uma delas apenas vai fecundar a oósfera, a outra vai evoluir. Tá aqui já na figura mais abaixo, mostrando a projeção da membrana já penetrando aqui por essa abertura do megásporo, né? Do megásporo, não, perdão, do megásporanjo, aonde está o óvulo e aqui dentro a coosfera. Tá vendo aqui, ó, a célula chegando e vai fecundar aqui. A fecundação vai acontecer através do tubo polêmico. Tá vendo? O tubo polêmico é a estrutura que resolveu o problema de não necessitar mais da água para a fecundação. Aí aconteceu a fecundação, olha só, o embriãozinho aqui dentro da semente já está formando o embriãozinho, aqui nós temos a semente. O endosperma, essa parte rosa interna, é estrutura nutritiva, substância nutritiva para alimentar o embrião durante o crescimento. Esse aqui é um pinhão, que é muito comum, pinhão, pinhão da araucália. O pessoal come, esse aqui é gostoso, eu nunca comi. Eu estou dizendo porque as pessoas falam. Quando ele germina, olha só aqui, já está formando a araucália jovens, que é o sporófito, a planta produtora dos esporos, né? Que é essas estruturas aqui que vão formar os nicosporos e o megásporo. Beleza? Muito bem! Aqui para mostrar para vocês, só para mostrar em maior realce, a questão do tubo polínico, tá gente? Eu tenho duas células espermáticas e a primeira que vai na frente do tubo, ela vai fecundar aqui, olha, a osfera que está aqui dentro da estrutura feminina, né? Chamada megasporângela, ou megáspora, melhor dizendo, megáspora isso aqui. Então essa estrutura é chamada de gametófito, esse é o gametófito, a planta produtora do gameta. Tudo bem? Aqui está a osfera, aqui está o gametófito masculino, que é constituído pelo microprótalo. Só para vocês, são transitórias, são estruturas transitórias. Depois que houve a fecundação, isso aqui vai desenvolver, vai evoluir e só vai desenvolver aqui no órgão feminino, a osfera que vai formar a semente e tal. Beleza? A osfera não. Isso vai desenvolver a semente e o embriãozinho aqui dentro. Muito bem, aqui genospermas, olha só. Está vendo? Formando os pinhões, né? O pinhão que é o estróbilo de uma genosperma. Está aqui o produto, é dentro já do estróbilo, olha aí. O pinhão, a semente aqui o pessoal cozinha isso e come, tá? Também os animais comem isso aqui e levam, fazem a dispersão da semente lá nos locais. Aqui a estrutura de um pinhão, o embrião fica bem aqui no meio. Está vendo? Não dá para ver legal não, que é clarinho, é branco. A casca, o endosperma, essa parte é uma parte nutritiva, a parte que o pessoal come gostoso. Gostou? Ok galera, valeu e até o próximo vídeo e bora estudar. Tem algumas questões para resolver na descrição, tá? Você pega essas questões, coloca no caderno, responde que vai valer ponto na próxima aula depois da prova. Um abraço e até lá! Boa prova! Boa prova!